De trade, de trade, de trade. Como é que você tá? Bateu a meta hoje? Hoje passamos aí muita visão do mercado. Continua a planilha dólar, né? Ali uma agressão vendedora, índice, uma agressão compradora, deu uma caída agora, né? Mas ainda assim, continua. Olha a visão que surgiu aqui. Eu sei que não é pra muitos essa visão aqui. Aqui é o gráfico de 20p. Não, 40p. Esse é o 40 pontos. Mas olha, se você estivesse operando por hoje ele aqui, você não tinha passado calor e nem teria levado stop. Você entraria numa compra aqui, ele pagaria pra você aqui 400 pontos. Você entraria numa venda aqui, passaria um calor de 60 pontos e ele pagaria pra você aqui 400 pontos. Se você tem sangue frio, segurou, ele pagaria aqui pra você 600 pontos. Mas vamos dizer que você saiu aqui, né? E olha aqui, 400 pontos. Aí você veio e entrou aqui nesse aqui, mais 200. Aí você entrou nesse aqui, mais 400 pontos. Você entrou nesse aqui, mais 400. Ah, nesse alaranjado aqui, pastor, você entraria aqui, ó. E você pegaria aqui, mais 200 pontos. Nesse azul, aqui, nesse azul aqui, tá vendo? Você entraria aqui, pegaria aqui também pontos, não passaria calor. Tá pegando essa visão? E aí você entraria aqui e você pegaria 800 pontos. E nesse aqui você entraria agora e estaria pegando mais 200 pontos, porque ele já foi lá e pagou. Agora imagina, 200 pontos mais 800 dá 1000, mais 200 aqui embaixo, 1200, mais aqui 150, mais aqui 400, só que já deu quanto? 350, mais 1500, mais 1500, mais aqui 150, mais aqui 1500 e poucos pontos, 2150, mais 400, né? Imagine você, 2500, 2600 e aí, 3000 pontos. Praticamente você teria pegado no gráfico de 40p se você fosse aquele trader extremamente disciplinado. Não ia passar o calor porque sua entrada tá aqui, ó lá o seu stop. Ah, é grande, mas olha o tanto de 3 mil pontos com 5 contratos, 3 mil reais. Esse é o poder do nosso operacional aqui no gráfico de 40p. Já pensou se você treina num simulador e consegue? Não, pastor, não aguento segurar tudo isso. Tá bom, imagina se você pega aqui, ó, 200, só um box de cada desse. 200, 400, 600, 800, 1000. Aqui, 1200, 1400 e esse aqui agora, 1600. Mas olha só, imagina você fazendo uma passe alta, o preço sendo jogado pra baixo, ser protegido e ganhando muito dinheiro. Já tem aluno que tá ganhando muito dinheiro com esse operacional simples. Beleza? Vamos pra cima, treino.